Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio atualizar vocês com as polêmicas dos últimos dois dias do K-pop. Mundinho R&B tá sendo chacoalhado. Na verdade, a maioria das coisas aqui tem mais a ver com o K-R&B, K-Rap do que o K-pop mesmo, propriamente dito, né? A gente vai falar bastante aqui da polêmica envolvendo o crush e acusações de racismo e também envolvendo o Vata, né, coreógrafo do Stream & Fighter, e acusações de plágio envolvendo o Ateez. Provavelmente, se você estava no Twitter, você não ouviu falar de outra coisa, até porque tem dois dias que são os trending topics, né? Então, se você chegou aqui querendo entender um pouco dessas polêmicas, a gente vai explicar pelo menos o que aconteceu, o que a galera tá falando. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Às vezes você chega assim, nossa, eu gosto tanto das meninas, não tá chegando nada mais pra mim, porque você não engaja. O YouTube se encarrega de mandar coisas e notificações apenas pras pessoas que são inscritas e engajam. Então, se você não é nenhum dos dois, só vê passivamente os vídeos, não vai chegar pra você. Então, você vai ficar um tempo sem receber nosso conteúdo e ele é muito maneiro, ele é do seu interesse. No algoritmo, não tinha te recomendado. Aqui também do lado, tem o Super Thanks, né, gente? Porque o YouTube paga muito mal os seus criadores. Então, se você quiser deixar aí pra gente uma esmolinha, a gente adora pedir, nós somos as mendiguinhas do YouTube. Então, não custa nada pra você nos ajudar, não é mesmo? Sim, também não custa nada vocês irem lá nas nossas redes sociais, ao lado, Instagram, os pessoais, Instagram, o canal. Seguir a gente lá, sabe? A gente tem TikTok também, tanto pessoais quanto do canal. Temos roxinha também. Estamos em todo lugar, gente. É só vocês nos procurarem e seguir a gente lá. Vamos começar falando sobre a polêmica de plágio envolvendo o Vata e o Weiti's. O Weiti's é um boy group formado pela KQ Entertainment e teve sua estrela oficial em outubro de 2018. possui oito integrantes, sendo eles o Hongjoong, Sunwa, Yunho, Yousang, Sun, Mingyi, Wooyang e Jongho. O debut foi feito com as músicas Treasury Pirate King. Vata é o participante de Street Man Fighter e ele é o líder da equipe Weiden Boys. Ele foi responsável pela criação da coreografia vencedora da música New Things do Zico. Essa música é do Zico e foi criada especialmente pro Street Man Fighter, uma música original pro reality, e todos os líderes de equipes tinham que criar a sua coreografia pra ver qual que seria a melhor e a vencedora levaria no final. Foi a mesma coisa que aconteceu no Street Woman Fighter, né? Tipo, o reality original que gerou o Street Man Fighter, onde as meninas tiveram que criar uma coreografia original pra música, uma música já existente, né? Hey Mama, do Daddy Gita com a Nicki Minaj e a Bibi Rexha. E essa música viralizou na Coreia, a coreografia viralizou na Coreia e sementou, né, pra sempre, aquele status de coreógrafa classe A da Nodya, que foi a pessoa que criou essa coreografia. Todas as coreógrafas também, né, as líderes das equipes do Street Man Fighter viraram aí, né, tipo assim, celebridades classe A e o mesmo tá se repetindo com os meninos do Street Man Fighter. Esse reality também tá fazendo muito sucesso. A música do Zico simplesmente pegou, ó, o Kill, ficou em primeiro lugar em todas as paradas, é a música mais consumida da Coreia atualmente. Todos os nossos artistas preferidos estão fazendo esse Dance Challenge e querendo ou não, todos os, né, líderes são muito benquistos na Coreia, mas geralmente aquele líder que é o dono da coreografia se torna ali a pessoa mais famosa da edição. E é o que tá acontecendo com o Vata, ele simplesmente tá se tornando a pessoa mais famosa dessa edição, a face da edição, por ter ganhado esse desafio, que é o desafio mais importante desse reality. Até aí tudo beleza, tava tudo ótimo, todo mundo dançando a coreografia, todo mundo aí conhecendo mais do Vata, tava tudo ok. Só que a galera começou a perceber um passo muito similar com um passo utilizado no ATEEZ na música Say My Name, lançada em 2019. Mas até então ninguém questionou muito, porque todo mundo achava que poderiam vir os créditos, né, que a Keiko estaria sabendo sobre isso e teria dado permissão pra ele utilizar esse passo na coreografia, até porque o Vata tem um vídeo gravado com o Sam do ATEEZ. Eles postaram um vídeo no Instagram dançando juntos, ou seja, eles têm uma relação próxima ali. É, e também assim, a discussão a princípio seria, não, plagiou, não plagiou. Mas o que é o consenso geral, pelo menos, entre a maioria dos coreógrafos, é que, tipo, ele criou uma dança original ali, né, pra uma música que tem aproximadamente 3 minutos e tal, e que, assim, ele faz uso de um passo que ele não criou, mas que isso não configuraria, assim, tecnicamente como plágio, porque, tipo, os passos existem, né? Passos já foram feitos várias vezes antes. A gente vai se repetindo em várias músicas. Quando você cria uma dança totalmente original, você vai fazer uso de passos que já foram inventados por outras pessoas, mas é o fato que você junta vários passos e cria mais alguns, né, numa sequência que nunca foi usada antes, que torna aquela dança original. E isso aconteceu no caso do Vata, só que tem ali um código de ética, né, entre as pessoas, né, desse nicho, onde você não faz uso de um passo muito marcante, que foi criado especificamente pra um artista ou uma música em específico sem dar os devidos créditos. Porque, no caso, tipo, todo mundo pode criar uma coreografia em volta daquele passo marcante da música, sem mais nem mais, como os próprios coreógrafos do E.T. expressa a música disseram, foi um passo criado pra viralizar. Tanto que até hoje é um dos passos mais emblemáticos da quarta geração e, sem sobra de dúvidas, o passo mais emblemático do E.T. Então, por isso que cabia ali os créditos, pelo menos da parte do Vata, não precisava necessariamente ser ali na hora da apresentação, no reality, mas talvez ali uma carta aberta no Instagram ou um shoutoutzinho no Twitter, enfim, alguma coisa que mostrasse que tava tudo bem. Tanto que, aparentemente, a galera achou que tava tudo bem, porque foi três dias depois do Challenge estourar que ele postou o vídeo com o Sam. Então a galera falou, ó, isso ele sabe. Mas aí aconteceu uma coisa que faz a galera pensar que talvez o vídeo tenha sido gravado antes, o Sam nem sabia desse challenge porque tava em Nauara ainda, no reality, e aí o caldo entornou, né? O que aconteceu foi que o E.T. estava se apresentando na K-Con da Arábia Saudita e, no meio do Dance Break de The Real, antes dele começar a fazer o passo característico de Say My Name, ele fez um movimento que, no meio dos dançarinos, é conhecido como Biting. Esse movimento é feito entre os dançarinos durante uma batalha entre eles e ele é usado para dizer que a pessoa copiou a sua coreografia, que o que a pessoa tá fazendo é uma coreografia copiada de outra. E, basicamente, o movimento consiste disso aqui. É bater as mãos. Biting. Aparentemente, o Sangua também teria feito esse movimento nessa hora e, em outra ocasião, o Yang também teria feito isso, esse movimento, depois de fazer passos característicos da coreografia de New Things. Então, a galera já ficou assim, a situação não tá tão legal ali então. Outro momento também que indicou que a situação não tava tão legal foi uma troca que o próprio Yang teve com um fã, onde, ah, se não fazer esse challenge, e o Yang falou assim, esse challenge a gente não faz. Aí a galera já ficou com a boca atrás da orelha, tipo, foi um shade? Não foi? Mas o menino, o Vata lá não era colega dos meninos, mas, ou seja, só dele ter conhecido baixo e perto do trabalho do Antista a ponto de ter que gravar com um deles, o Sam, ele conhece o passo mais famoso da carreira do Antista. Não tem como, né, difícil não conhecer. Mas a galera ficou, tipo, metade se dividiu, né? Ah, porque tão falando disso, tá começando a envolver até nome de Zico, não tem nada a ver. A galera pegou também vídeo de o Zico falando assim, tá vendo? O Zico tá sabendo esse babado. Porque, apesar dele ter pegado a dança, que foi criada especialmente pra música, nesse challenge, quando ele foi replicar, ele não fez o inicinho, que é a parte do passo copiado. Aí começou uma divisão gigantesca na internet, porque tem toda toda especulação. Os meninos fizeram o baile mesmo? Esse passo realmente foi roubado? Não foi? Não teve crédito? Mas ele é amigo dos meninos, às vezes tá tudo bem, a gente tava imaginando coisa. Até que o próprio coreógrafo veio à frente no seu Instagram e postou muita coisa nos seus stories. Aí, realmente, a meta tava feita, não tem como falar que não, a galera realmente não tava gostando. E houve plágio, sim, pelo menos, na visão da galera que fez o passo a princípio. Por exemplo, nos stories, inclui um vídeo que circula explicando o que é esse tal movimento de biting. E ele até compartilhou novamente o vídeo da coreografia original de Say My Name em sua conta no Instagram. Ele postou diversas coisas, então deu pra ver que realmente não tá legal, eles não estão contentes com isso, e que realmente essa situação causou uma estranheza entre eles ali. Mas o que você acha sobre isso? Comenta aqui embaixo, porque a gente quer saber a opinião de vocês, como sempre aqui, né? A galera do Stream & Fire, o Vata, a equipe toda, por trás dessa coreografia, o Stream & Fire deve prosseguir daqui pra frente em relação a fazer algo, né? Sobre a situação que eles causaram com o ETs. O ETs sempre tá envolvido em coisas de plágio, né? O grupo mais plagiado da parte da geração é babado. É babado. Mas agora a gente tem que falar da maior polêmica que dominou a internet ontem, que foi as acusações de racismo contra o Crush. Pra quem não sabe, o Crush é um cantor de K-hip-hop muito famoso na Coreia, ele já fez músicas gigantescas, como até a OST de Goblin. E o seu trabalho mais recente foi a música Rush Hour em parceria com o J-Hope do BTS, uma música que tá crescendo muito no chat, tá fazendo muito sucesso na Coreia. Ele é assinado da Up Nation, como a Isa disse, é um feat-ruco de Hope que tá fazendo muito sucesso na Coreia e tá todo mundo replicando. De novo, assim como o desafio lá de dança do Stream & Fire, provavelmente se você tá na internet, você é fã de K-pop, você já viu os seus faves dançando a musiquinha do Crush. E tava tudo bem, né? A música estourando, todo mundo fazendo a dancinha na internet, até que vieram duas fãs negras que estavam no show que o Crush fez recentemente e elas relataram um acontecimento de que ele pulou as mãos delas na hora que ele estava dando aquela interagida com os fãs, ele parou na vez delas e continuou depois. E elas se sentiram preteridas e muito magoadas com isso, porque elas eram negras, né? Na visão delas, elas só foram puladas e ignoradas pela cor de pele delas, então elas levaram essas acusações pro Twitter e foi uma coisa que causou muita comoção, porque assim, do nada, você fala sobre uma pessoa muito famosa e tal, não sei o quê, e a acusação tão grave de racismo e um racismo que tem foto, tem vídeo, aparentemente tinha prova, a galera ficou muito nervosa, isso tomou uma comoção muito rápido, foi tão muito, assim, gozado, que rapidamente explodiu, no Twitter as coisas explodem, então, muito rápido mesmo, mas por serem acusações feitas em inglês, a gente nem imaginava que chegaria tão rápido na bolha do crush, mas meio que rapidamente, assim, ele já se pronunciou, porque geralmente a gente tá vendo no K-pop aí demoras e demoras de semanas, às vezes, pra empresas ou os artistas se pronunciarem acerca de uma coisa, e rapidamente o crush já veio, pelo menos, com a versão dele, do que que de fato ele achava que tinha acontecido. Olá a todos, eu só queria abordar a questão que gira em torno da interação do público na minha apresentação de ontem à noite no festival Someday Play Roma. Eu estive fora por cerca de dois anos e poder me apresentar no palco com meus fãs mais queridos na plateia foi uma experiência tão inesquecível e tão inesperada, então eu naturalmente e instintivamente caminhei em direção à multidão. Para evitar mais mal entendidos, gostaria de explicar que tive que me abster de dar high fives com os fãs e sessões específicas como medida de segurança. Os fãs estavam chegando muito perto das cercas que seguravam a plateia e eu vi que aqueles na primeira fila estavam sendo empurrados contra a cerca. Então eu decidi não me aproximar para a segurança dos meus fãs. Peço sinceras desculpas pelo mal entendido que minhas ações podem ter causado. Eu amo cada um dos meus fãs e nunca discriminaria nem favoreceria ninguém. E essa situação desencadeou o ressurgimento de um vídeo dele lá no King of the Mask Singer que é um reality show na Coreia onde a galera tem que adivinhar quem é o cantor por trás da máscara. A gente tem isso no Brasil também. A gente tem, é. Foi um reality show que veio aqui pro Brasil e nessa ocasião que foi em 2016 ele se fantasiou o Dimitior que é um personagem negro de um cartoon de um desenho muito famoso na Coreia. E nesse programa a gente sabe que os artistas podem escolher qual vai ser a máscara e a fantasia que eles vão usar. Então a galera acha muito problemático ele ter escolhido esse personagem específico. E bom, assim que saiu o pedido de desculpas dele, a OP, a original poster, a primeira pessoa que falou sobre isso nas redes sociais, no caso no Twitter, veio refutar o comunicado e o pedido de desculpas do crush. Ela chegou a mostrar um vídeo feito por ela mesma, dela e seus amigos mostrando que não haviam pessoas na frente dela e que ele realmente não quis pegar na mão delas. Ela ainda chegou a falar que eles estavam bem na frente do show e não tinha problema, que não tava ninguém empurrando, que eles não estavam sufocados na grade e que tava tudo certo. E umas pessoas chegaram também a perguntar se era algum protocolo de Covid porque elas não estavam usando luvas, ele não pegou na mão dela e elas falaram que não tinha nada disso, que ninguém estava usando luvas, que ele só pulou elas mesmo. E ela falou também no final que ela entenderia se fosse o caso de segurança mesmo, que se realmente estivesse acontecendo algo perigoso que ela entenderia ele se afastar, mas que logo em seguida ele já pegou na mão de pessoas do lado dela. Então essa explicação dele não faria muito sentido. É, porque se ele tava com medo da primeira filha e ele não encostou nessas pessoas, depois encostou nas pessoas ao lado, ficou confuso porque, uai, tá todo mundo aqui no mesmo barco, o que que me difere da pessoa literalmente do meu lado? E obviamente isso explodiu na internet inicialmente todo mundo ficou do lado das meninas que fizeram o expose, né, que fizeram o post original, mas depois saiu um outro vídeo de um outro ângulo em que algumas pessoas foram influenciadas a pensar que realmente a explicação do crush faria sentido. Eles analisaram no vídeo a cerca, que não é uma cerca presa no chão, que é uma cerca que poderia cair caso houvesse muita pressão em cima dela e que por isso ele teria tomado essa medida de segurança. Além disso, eles falaram também que no vídeo dá pra ver que ele não só pula as duas, mas que quando você pega a extensão do vídeo inteiro você vê ele pulando outras pessoas também e fazendo o sinal pra parar até pra outras pessoas inclusive coreanas e que então a explicação dele faria sentido sim. Enfim, isso é outra versão de pessoas que também estavam lá, mas as meninas que fizeram a postagem original com os vídeos e fotos tem a versão delas e que tá muito bem fomentada com provas, aí tá todo mundo dividido. Você que tá vendo essa história toda, qual que é a sua opinião sobre esse caso todo? Comenta aqui pra gente pra gente saber, até pra gente entender o que foi que vocês acham. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa atualização que a gente trouxe aqui pra vocês, as últimas polêmicas envolvendo a Coreia. E a gente vai reforçar aqui, comenta aqui embaixo a opinião de vocês sobre essas polêmicas que a gente quer ler na voz de vocês. Então é isso, gente. Vai ser que a gente acerta o sucesso tudo de sempre e é isso. Um beijo. Anão! Anão!